A Operação Arapongas, uma ação integrada da Polícia Federal e do Ibama, resultou na prisão de seis pessoas nesta quarta-feira. A ação mobilizou 150 policiais federais e 106 fiscais do Ibama em sete estados para acabar com uma quadrilha especializada em vender ilegalmente animais silvestres pela internet. A quadrilha recebia encomendas através de um site e os animais comercializados vinham de criadouros irregulares ou eram capturados na natureza. Os acusados responderão pelos crimes de tráfico internacional de fauna, tráfico de animais silvestres, biopirataria, entre outros. Segundo o Ibama, para combater essa nova modalidade de crime, vai ser intensificada a fiscalização de sites que comercializam animais.